Olá NFT Hunters, saudação Vulcana. Galera, hoje é um vídeo para proteger vocês, né? Eu tento sempre olhar o que os meus colegas estão fazendo na internet, né? E tudo que é para proteger eu tento passar para vocês também, né? E esse vídeo é sobre a Revoque, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui rapidão. Já deixe seu like, se inscreve, se inscreve no nosso parceiro, tá? Vou falar no final do vídeo do nosso parceiro. Minha carteirinha aqui. Tudo isso aqui que vocês estão vendo, eu posso revogar. Esse aqui, eu não sei o que é, desde a OpenSea. Todos esses contratos aqui, exclusivo, Otava, Metaverse. Isso aqui, tudo tem acesso à minha wallet. Cyber Connect, essas coisas aqui. Então eu vou revogar um contrato. Então, por exemplo, esse DogeLar aqui, ó. Eu vou revogar esse contrato. Eu clico aqui. Então tudo isso daí vai estar passo a passo aí no vídeo do Bitcoin do Moon, né? Que é um dos caras que eu falo dele aqui, tá? Então eu vou falar de todos. É o RB, criptomoedas, né? NFT, é o Bitcoin Gratis, tá? O Bitcoin do Moon, tá? Eu falo do professor Walter aqui, né? Parceiro do nosso canal. Tem o MS Miner, tá? E tem o DAX, tá bom? Então eu vou deixar o vídeo aí pra vocês verem tudinho, tranquilo. Tá? O vídeo dele aqui do Bitcoin do Moon. Assim eu forço vocês a ver. Vocês vão aprender de A a Z, como é que se faz para revogar, né? Os contratos maliciosos da sua carteira. E pode estar atrelados à sua carteira metamágica, assim, protegido lá. Tá bom? Deixe seu like, um comentário. Se inscreva e compartilha pros seus amigos que estão precisando desse tipo de conteúdo pra proteger sua carteira. Aquele abraço. Tamo junto. Fui, galera. Tchau, tchau.